Na Operação Laudrin, até o momento foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e também um mandado de prisão em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e também na Bahia. Os alvos fazem parte de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Em uma casa em Jaboatão dos Guararapes, a polícia conseguiu recuperar R$ 539 mil. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam contas alugadas para movimentar grandes valores, como explica o delegado Adir Almeida, titular da Delegacia do Paulista. Bem, a oitava Desec de Paulista começou a investigação através de prisões realizadas na cidade de Paulista de traficantes. E aí com isso a gente começou a avançar no sentido de identificar o braço financeiro dessa organização criminosa. Porque a nossa intenção é justamente descapitalizar os traficantes de drogas e fazer com que eles tenham uma dificuldade a mais de financiar o tráfico de drogas na nossa região. Então, depois de quase dois anos de investigações, a gente conseguiu identificar o gerente financeiro dessa organização criminosa, pelo menos dessa célula. E aí com ele a gente conseguiu identificar as pessoas que estavam transacionando o dinheiro com ele. E foi hoje o cerne da deflagração da operação de hoje. Identificar as pessoas que transacionam o dinheiro oriundo de criminalidade e trazer provas para o inquérito policial para demonstrar o envolvimento deles nesse tipo de lavagem de capitais. Muitas dessas pessoas geralmente são parentes de presidiários, de traficantes de drogas, conhecidos traficantes de drogas. E esses traficantes de drogas precisam circular dinheiro adquirido através de venda de drogas, como pagamento do insumo deles, que no caso a droga é ilícita, ou até mesmo pagamento das comissões e tudo mais, dos grandes traficantes. Então a ideia da Polícia Civil hoje foi justamente identificar essas pessoas que muitas vezes não pegam em droga, mas utilizam o dinheiro adquirido através da venda de drogas e fazer com que eles paguem através do crime de lavagem de capitais. Essa pessoa que foi presa, a gente conseguiu, através de investigações, identificar que essa pessoa era o gerente financeiro dessa célula que atuava aqui em Paulista. Então através dele ele foi nosso alvo 01 e através dele que a gente conseguiu identificar quase uma centena de pessoas que foram após diligências confinadas nessas 26 e que foram foco dessa operação de hoje para que a gente conseguisse carrear mais provas dentro do inquérito e fazer um elo entre esse suspeito que foi preso hoje com as demais. O que a gente quer deixar claro para as pessoas é que não existe esse tipo de sessão de contas bancárias. As contas bancárias são intransferíveis. Então se fica a orientação para o cidadão que está nos assistindo, que não se pode alugar, ceder contas bancárias, ainda mais para pessoas que não se conhecem ou principalmente pessoas que têm envolvimento com a criminalidade. Porque a pessoa que empresta essa conta bancária, para que ela seja movimentada por pessoas diversas, ela está assumindo o risco que esse dinheiro que vai transacionar na sua conta bancária é oriundo de ilícito e ela pode ser responsabilizada, porque ela não pode negar que não tinha ciência, porque ninguém entra numa conta bancária sem senha, sem algum tipo de autorização, sem agora aplicativos, através de smartphones. Então assim, a pessoa não consegue se desvencilhar. E aí vem a lei de lavagem de capitais, porque o crime é a ocultação desses bens, de valores. Então assim, o dinheiro ilícito que passa na conta da pessoa, ela vai trazer uma mancha ali naquela pessoa e ela vai ser, mais dia ou menos dia, acordada pela polícia civil que vai estar lá na casa dela, querendo imputar provas de lavagem de dinheiro. Então é muito importante isso, que o cidadão que está assistindo a gente tenha consciência disso e se estiver fazendo isso, pare, porque a nossa ideia é justamente dificultar o tráfico. E o dificultar o tráfico não é só comprar droga, mas assim, facilitar o tráfico de dinheiro nas suas contas bancárias, que é isso que a gente tem em mente através de ações da Polícia Civil. A Polícia Civil já pediu bloqueio de bens que ultrapassa um milhão de reais. As investigações começaram há pelo menos dois anos e continuam para identificar outras pessoas que podem fazer parte desse esquema criminoso. Com imagens de Cleiton Júnior, Denilson Silva, para o LW Notícias. Com imagens de Cleiton Júnior, Denilson Silva, para o LW Notícias.